Eu virei meme. Tu virou meme. Já virei meme uma época. Em 2019, abril de 2019, a gente postou um negócio, tipo, debochando. Aí começou a sair todos os status de WhatsApp, Instagram. Era um negócio mais ou menos assim. Tipo, pra mim era uma coisa muito grande. Aí o pessoal da Globo começou a seguir a gente. Que isso? Eu entrava na live. A gente explodiu naquela época. Eu ganhava 25 mil inscritos no canal por dia. Só por causa do meme. Eu entrava na live do seu amante assim, meu Deus, eu sou muito sofre. É, explodiu. Sabe o vídeozinho de status que fica em tudo? Ah, era o do... Eu e meu irmão. Não sei o que. Eu e meu irmão temos um problema sério. Tô até aqui com o diagnóstico. Problema sério, não tô nem a minha opinião de vocês. Aí, estourou. Só o cortezinho ali. Não, é muito louco. Porque tem memes assim que viraliza. E uma hora, tipo, viralizou muito. Pum, acabou. Foi fluindo. Como é que é um negócio desse? Não vai ter, cara. Em relação aos nossos pais, no começo, foi tipo... Eles não tinham medo da exposição com a internet, né? É, porque quando você começa muito pequena... Eles deviam ter mais medo hoje do que... Se eu vou te falar a real. Quando começa muito pequena... E eles não entendiam nada. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Meu pai e minha mãe não sabiam que era YouTube. Tanto que, tipo assim, o ano que eu comecei, fazia 10 anos que YouTube existia. Nossa. Então, assim, era muito nova a plataforma. Ainda é, né? Ninguém entendia nada. Ainda é muito novo. YouTube é muito novo. Aí, tipo, eles meio que, sabe... Não que não deixaram, mas tentavam... É, eles existiram. Mas não tinha como não. Ficava com o pé atrás, né? Não quero mais. Não tinha como, gente. Eles existiram. Porém, eu mesma pegava o celular da minha mãe, gravava no celular dela e postava no celular dela. Não, postava vídeo na vertical. Hoje não tá... Nossa. O primeiro vídeo foi na vertical. Na vertical. E qual foi o primeiro vídeo, assim, que vocês postaram no YouTube? Uma playlist. Uma playlist. Uma playlist? Uma playlist, aham. Foi na playlist. De funk? Não, música... Música em geral. E qual música vocês participavam na época? Ah, eu vou lembrar. Sei, por lá. 2019. Não, 2016 que dava bom. O que tocava em 2016? Baila de Favela. Acho que era isso. Em 2016, 2006 não era... Gluta favorável. Acho que era isso. Sei lá, gente. Não sei. Era isso. Vocês que editavam os vídeos de vocês, né? Fazia tudo. Eu editava, fazia tudo. Então se chamava muito de edição aquilo lá, né? Se chamava de cortes. Não, no começo de edição. Ou eu colocava filtro nos meus vídeos. Filtro nos vídeos. Brabo. Sabe, aquelas... Pagava um filtro lá, um negócio meio tipo... Do cachorrinho. Não, não. Aquele filtro tipo... G6. Ah, pra ficar bonitinho. É, ficar bonível. Precisa. Depois pegou um computador e começou a editar de verdade. Agora amanhã. Não, aí eu baixei editor. Eu aprendi a editar sozinho. Com 10 anos eu editava meus vídeos. Eu postava, eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Nossa, eu não sei nem ligar o computador.